Para Freire, os educadores são substantivamente políticos. A compreensão de política é uma das maiores dificuldades encontradas na formação de educadores devido aos maus políticos que descrituram esse conceito. É impensável um educador que não seja apaixonado por política. Isso porque toda ação educativa é uma ação imposta do bem comum, portanto, política. Obviamente, para Freire, o educador é comprometido com a mudança e por isso faz a opção pela política transformadora. Sempre somos a favor de algo ou alguém e contra algo ou alguém. Neuros é que não podemos ser. Isso não significa compreender o mundo em dois polos autogônicos apenas, mas compreendê-lo em composição dialética. Como um resultado de uma atenção permanente. O Freire diz, Toda a neutralidade afirmada é uma postura escondida. Esta e outras características dos educadores eu discuto na minha palestra Educação Transformadora. Eu fiz um e-book que está disponível para download grátis no meu site onde eu apresento as 10 características para ser um educador transformador. No meu livro, Primeiras Palavras de Paulo Freire, eu também faço reflexões sobre diversos conceitos freireanos que ajudam na compreensão desse tema. Vamos elaborar mais? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto